E aí eu falei, esse lugar que você tá beijando eu acabei de entrar. Aí, vou falar uma coisa interessante também. O homem acha que a única parte sexual do corpo dele é a piroca, sabia disso? Eu acho interessante isso. Aliás, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já fui parar em grupo de WhatsApp. Cara, todas as vezes, toda semana, vai a fatia minha pra um lugar. Isso me dá uma certa agonia, porque ele chama a gente pra preparar e tudo. Ah, que hoje eu vou dar uma lavada, eu vou passar um queme que é pra ficar brilhoso. Eu falo, não tem essa necessidade, mas ok. Já que quer fazer, vamos nessa. Sou dele? Ok. Aí ele vai e prepara pra foto. Aí começa aquele trabalho, começa o negócio. E bombardeando o sangue, que é uma coisa que dá uma certa flexão. Quando ele vai preparar a foto, irmão, a última vez eu não gritei e falei na cara dele. Eu falei, meu amigo, tu não quer perguntar o nome dela antes de mandar a foto, não, porra? Porra, toda hora, irmão. Sabe nem o nome da mina. Obrigado. Obrigado.